E uma das coisas importantíssimas de fazer teologia é que nós estamos vivendo um período muito difícil, muito complicado. Talvez eu diria que nós nunca vivemos um período de tantas heresias como estamos vivendo nos dias atuais. Sempre houve. Você vai ver os apóstolos, os discípulos de Jesus ali, os apóstolos, combatendo a heresia. Então, essa questão aí da importância é para identificar a verdade. Uma das coisas que eu acho mais interessante na teologia é você conhecer a verdade. E a partir de então você conseguir peneirar, filtrar aquilo que não é e aquilo que é. Nós temos matérias que são de interpretação. Exegese, por exemplo, significa você extrair o que realmente o texto quer dizer. De contraproposta você tem aí muita gente, por falta de conhecimento, fazendo uma ei. Exegese, que aí não é tirar do texto, é colocar alguma coisa. Que não está lá. Que não está lá. E a gente tem visto muito disso.